Estamos aqui no Barra Brasília com a grande finalzinha aqui semifinal em que Barra Brasília vira Copa. Está aqui o meu amigo Roseira e o Fabinho Teixeira vai falar aqui umas homenagens aqui, alguma coisa aqui para o nosso prefeito Johnny Araújo. Bom dia então, gente. A gente quer agradecer ao prefeito Johnny Araújo pelo apoio que ele está dando para o futebol amador e o galo secretário que está sempre com a gente aí fazendo um belo trabalho arrumando nosso campo tubiário, né Fabinho? É isso aí Johnny, compromisso cumprido. Você tem feito uma grande administração e não tem deixado medida e esforço para que o futebol amador seja melhor. Agradecendo você pelo apoio, apoio financeiro, logístico do campeonato e dizer que só essa categoria dos cinquentões não, quarentões, as equipes dos meninos mais novos e até a categoria de base foi tudo agradecido com você e parabéns pela bela administração e o futebol amador agradece o esporte. É isso aí Johnny. Obrigado. Sexta Copa e Tumbeada de Sênior.